Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h57 da manhã do dia 11 de 11 de 2024, o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, link para a lojinha também, para a lojinha do canal, lembrando o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, de certa forma como eu invisto, não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira negativo para o portfólio, mais um dia de pânico generalizado sem sentido, especialmente com a forte melhoria em resultados que a gente viu ali sendo entregues. Vários e vários resultados com uma dinâmica muito, muito positiva, especialmente para os ativos do portfólio. Volume fraco. Durante o final de semana a gente teve várias análises entregues, foram 11 análises do portfólio, se não me engano, todas lá disponíveis, incluindo o Movimento da Semana, fechando o conteúdo do final de semana. Agora a gente só temos a abertura de mercado, ativo de chamada de atenção e no final do dia a live, tirando dúvida de vocês. Acontecimentos, a gente teve a 20, comprando o controle do Outback por 2 bilhões de Enterprise Value, caixa efetivo foi 1,4 bi. A Moble assumindo o controle da Tokstok, então acaba aquela besteirol toda da família fundadora, tentando melar o negócio, fazendo matéria para tentar queimar o filme da operação e por aí vai. Está aí a inflação vindo levemente acima do esperado e estourando o teto da meta, por fatores ali que eu vejo com muito mais exógenos, não propriamente influenciáveis da melhor forma, através de aumento de juros, então eu continuo não vendo elevação de juros como algo indicado pelos dados empíricos que a gente tem. A gente teve ali como relevante a energia elétrica, que já tem uma contratação de redução e que tem muito mais a ver com o meio ambiente do que qualquer outra coisa. E em alimentos ali, carne e bovina, que vem por causa da aceleração, do aumento do preço da rouba, em grande, grande, grande parte pelo justamente, tem algum nível ali de demanda mais forte pelo dólar, no nível que está a exportação mais estimulada, mas em grande parte pelo círculo da produção do gado, que nesse momento tem uma menor disponibilidade versus demanda. Ambos aí não são resolvidos provavelmente com juros. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, virtualmente tudo, está um momento de forte irracionalidade que a gente tem acompanhado há algum tempo já, a gente deve ver paulatinamente se direcionando a uma visão mais racional de mundo e por conseguinte a gente deve ter o reflexo disso nos preços dos ativos. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde no Ativos chamando a atenção e por último no dia ali, a live de segunda tirando dúvida de vocês, só chegar lá, tirar e perguntar das 8 às 10 da noite. Valeu galera, beijão!